E se vocês acreditarem que o Caio uma hora não vai trazer mais notícias para vocês, então vocês estão enganados, gente. Enquanto eles deixam a gente trabalhar, enquanto eles não põem muitos obstáculos no meio, nós vamos trazer notícias só para vocês. Aqueles que estão aqui toda a vida, que fazem com que o nosso canal também possa crescer, aqueles que estão inscritos e para aqueles que agora, nesse vídeo, vão se inscrever também. Para isso nós estamos trabalhando e esperando que eles não, vamos dizer, que eles deixem a gente continuar a trabalhar. Pois é, Estados Unidos enviam delegação a Taiwan devido ao medo de uma invasão. É, mas não russa, né gente? Não russa. Invasão da China, chinês. Pois é. E em outros vídeos, eu já chamei a atenção de vocês, que os chineses poderiam, poderiam, não se sabe se vai ou não, mas poderiam se aproveitar dessa situação, na qual a OTAN se encontra nesse momento com a Rússia e aproveitar essa chance e tomar conta da ilha Taiwan. O presidente dos Estados Unidos, Sleepy Joe, o nosso querido Joe Biden, enviou na segunda-feira um grupo de ex-funcionários do Pentanogo e da Agência Nacional de Segurança para Taiwan, onde se reuniram com funcionários, incluindo o presidente Tsai Ing-wen. A viagem chega no meio de preocupação nos Estados Unidos de que Peking poderia ser tentada a invadir a ilha pela falta de vontade dos Estados Unidos de enviar tropas para a Ucrânia. A embaixada de Taiwan nos Estados Unidos disse que a viagem foi um sinal de que as relações entre Taipei e Washington continuam sólidas como rocha. Pois é. Porque eu já falei em outro vídeo para vocês também que o Taiwan agora, vendo as reações da OTAN dos Estados Unidos, no caso da Ucrânia, eles passam por certo medo que, de repente, se a China começasse a tomar conta da ilha, que, de repente, eles também não recebiam ajuda. Pois é. E por isso, então, a delegação americana mandada para a ilha. A delegação de alto nível é liderada por Michael Mullen, ex-presidente dos chefes do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Michelle Fornó, ex-secretária adjunta de defesa dos Estados Unidos, sobre o presidente Barack Obama. E Megan O'Sullivan, ex-conselheira adjunta de segurança nacional na administração, George Bush. Também estão entre os outros membros do grupo. Eles também estão entre os outros membros do grupo. Além disso, os antigos funcionários do Conselho Nacional de Segurança, Mike Green e Ivan Medeiros, viajaram com eles para Taiwan. A equipe chegou em Taipei na terça-feira e está agendada para se reunir com o presidente na quarta-feira. Também se espera que o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, Mike Pompeo, esteja presente na rodada. É, gente, é. Uma viagem semelhante já havia acontecido em abril do ano passado, quando um grupo de ex-congresistas e diplomatas viajou a Taiwan para assegurar a Taipei que Washington apoiaria a defesa da nação da ilha. Enquanto o governo de Pequim insiste que Taiwan pertence à China, os Estados Unidos apoiaram, não oficialmente, a independência de Taiwan e forneceram armas a Taipei, apesar de reconhecerem a reivindicação da China para a ilha. Os Estados Unidos não incluíram um tratado de segurança vinculativo com Taiwan e nunca se comprometeram a defender a ilha por meios militares. Essa posição não vinculativa e a recusa dos Estados Unidos em enviar tropas em resposta à ofensiva militar russa. Na Ucrânia, na semana passada, levaram a especulações na mídia americana de que Pequim poderia estar considerado uma invasão. Embora não haja indicação de que tal movimento esteja planejado, Taiwan acusou os militares chineses de espionar sua zona de defesa aérea com jatos na semana passada. No sábado passado, um navio de guerra dos Estados Unidos havia passado pelo estreito de Taiwan no que os militares americanos disseram ser uma atividade de rotina. Você sabe, né? Quando os americanos fazem alguma coisa, é sempre assim, ah, isso é uma rotina, isso é normal, a gente pode fazer isso. E quando os outros fazem, logo dele em cima deles, né? Ah, eles querem agredir a gente, eles querem etc, 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 Pepe, né? Ah, no sábado passado, isso, um navio, blá, blá, blá. Pepe, no entanto, falou de uma provocação. Provocações americanas a gente já conhece do passado também, né, gente? Coincidindo com a visita da delegação americana a Taipei. O portavoz do Ministério das Relações Exteriores, chinês Wang Wenbin, disse que o artifício de permitir que um navio de guerra americano navegue pelo estreito de Taiwan deve ser deixado para aqueles que totalmente acreditam na regonomia. Ele acrescentou, se os Estados Unidos tentam ameaçar e pressionar a China com isso, então devem dizer-lhes que diante da grande muralha forjada por 1,4 bilhões de chineses, qualquer dissuasão militar é apenas um lixo. Então, vocês veem, né, que nós temos três grandes forças no momento que, pois é, lutam pelo seu lugar no mundo, né? E até que ponto essa luta vai, ninguém pode dizer. Mas uma coisa é garantida, gente. Todos nós, até você lá, que você pensa naquele último fim do mundo, você vai perceber, de uma forma ou de outra. Porque a gente depende também do mercado financeiro, né? Nós precisamos de uma renda para poder pagar todas as nossas despesas. Mesmo tendo em casa um jardim ou até um sítio, uma plantação grande. Mas, gente, nós temos que ter algum din-din para poder pagar o nosso consumo de energia, para comprar roupa, para pegar gasolina, comprar um carro, etc, etc, etc. Então, tanto faz o que acontecer, nós vamos perceber, né? O que nós podemos fazer é minimizar. O trem ali, ó, bem diferente. Um trem de conserto. Minimizar o... Como é que a gente pode dizer? Minimizar o efeito, né? Que pode acontecer conosco. Isso a gente pode. Através de plantar frutas e verduras, né? Uns e outros de vocês criarem animais, certo? Eu não, né? Porque sou vegano, então, para mim, frutas e verduras já chegam. É muito mais fácil. E para ser alimentado, que primeiro criar um suíno ou uma galinha e depois assar, ou sei lá o quê, né? Então, mais fácil. Porque aí eu não preciso de grãos. Eu preciso... Batatinha, ó. Batatinha inglesa, ó. Batata doce, ó. Sei lá. Além disso, umas nozes. Além disso, umas outras verduras e frutas. E aí eu também já estou muito bem. Aí eu posso me distanciar um tanto a mais das possíveis consequências que a gente vai sentir, né? Mas que a gente vai sentir de uma forma ou de outra. Todos nós, nós vamos, gente. Para vocês, um ótimo dia. Que esse mundo possa se acalmar novamente. Forte abraço. Até mais.